Deus está aqui, Deus está aí. Eu não sei se você imagina, mas eu creio que você consegue imaginar a alegria de meu coração em estar de volta com mais um H11. Estamos aprendendo tanto, Deus é conosco, por isso eu sempre digo, Ele está aqui, Ele está aí também. Deus está agindo na sua vida, estamos estudando sobre Moisés e hoje nós vamos entrar no capítulo 5 aqui de Êxodo e vamos fazer isso já, já, porém dê a sua mão aqui, vamos orar um pouquinho. Meu coração está sentindo que a gente precisa orar e em comunhão, dê sua mão, isso, vamos lá, de uma forma simbólica. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, obrigado por estarmos juntos nesse dia, obrigado, Senhor, por minha querida irmã, meu querido irmão que está aqui orando comigo. Dá força, Senhor, para aqueles que precisam recomeçar, aqueles que têm sofrido, Senhor, algum tipo de situação, passado por uma intempérie, estão recomeçando. Aqueles que sofreram com a enchente aqui nesta região, dê muita força, Senhor, estão recomeçando. Dê muita graça, muito ânimo. Senhor, olha para o Brasil todo, aqueles que estão fora do Brasil, em outros países, e esperando por documentos, tu podes apleinar, podes fazer um milagre. Ó, Senhor, que haja celebração. Aqueles que estão precisando, Pai, um milagre no que se refere às emoções. Cura as emoções, Pai. Eu te agradeço tanto, Senhor. Muito obrigado por esse momento de crescimento espiritual que nós temos aqui juntos. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado, sabendo que estamos recebendo bênçãos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Grandes coisas o Senhor tem feito através do H11, milagres, temos experimentado milagres maravilhosos, testemunhos que estão por aí, você pode acompanhar, são testemunhos vibrantes, maravilhosos de verdade. Vamos continuar alegres, vamos servindo ao Senhor, obrigado por você estar aqui. Capítulo 5 de Êxodo, chegou o grande momento, o momento de Moisés se apresentar a faraó, ele estava voltando ao palácio, mas de uma forma muito diferente, 40 anos haviam se passado, observe só, 40 anos haviam se passado. Capítulo 5 de Êxodo, e depois foram Moisés e Arão, e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, frase famosa essa, deixa ir o meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de três dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras, e de a vossas cargas? E disse também faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Observaram? Faraó estava preocupado somente com as cargas, com os trabalhos, com o trabalho escravo do povo de Israel. O trabalho não poderia parar, não poderia sofrer, não, não. Essa era a preocupação, mas eu me volto aqui para algo muito importante. Nesse momento estamos já observando Moisés cumprindo a sua missão, entrando no palácio de Faraó e dizendo, deixa o povo de Israel ir. Deixa ir o meu povo. Deus falando aqui, Moisés está sendo o voz de Deus. Deixa o meu povo ir. Moisés tinha superado muitas situações para poder estar nesse momento cumprindo a sua missão já. É isso mesmo. É isso que o escritor aos hebreus, em Hebreus 11, nos faz observar. E com muita alegria eu quero voltar agora ao estudo maravilhoso de Dick Woodward, do Encontro com a Palavra, que tem a alegria de ser a voz aqui no Brasil e observe algumas coisas muito interessantes. Eu não posso deixar para trás esta oportunidade que nós temos de estudar, estudarmos juntos aqui com Dick Woodward, o Encontro com a Palavra. Já falei a vocês, esse estudo foi escrito direto da cama de Dick Woodward, porque logo depois dos 40 anos ele ficou tetraplégico, perdeu seus movimentos, estava na cama. Em muitas maneiras, a mais importante mensagem que recebemos no livro do Êxodo está ligada ao caráter de Moisés, o maior homem de Deus que já existiu até hoje. Em nosso último estudo, quando concluímos nossa lição, eu estava abordando os quatro segredos espirituais. Lembram? Falamos sobre os quatro segredos espirituais. E que importante isso aqui. Ele diz, eu estava abordando os quatro segredos espirituais que encontrei na descrição bíblica da vida de Moisés e muitos outros personagens bíblicos, como Pedro, por exemplo, no Novo Testamento. Eu jamais poderia ser um cristão ou um ministro se não acreditasse nesses quatro segredos espirituais. Alguns de nós vêm para a fé com as asas quebradas. Jesus disse, Vinde a mim todos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos de nós, quando viemos para Cristo ou para a fé, estávamos sobrecarregados, tínhamos muitos problemas. Quando eu vim para a fé, eu tinha 19 anos, e muitos problemas, diz Dick Woodward. Por causa desses problemas, eu tinha um complexo de inferioridade. Algum tempo depois, eu me formei em psicologia, e descobri que não havia nada de complexo sobre mim. Eu era simplesmente inferior, mas eu pensei durante muito tempo que era complexo porque eu tinha todas essas asas quebradas. Eu era muito tímido. Eu era tão tímido que, quando estava prestes a trabalhar para uma igreja, uma senhora da igreja perguntou ao pastor se eu era uma pessoa com problemas. Problemas mentais, inclusive. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que tive ao entrar para aquela igreja foi visitar um casal. A mulher havia acabado de se converter. O marido, um oficial naval, não havia se convertido. Eu e minha mulher fomos jantar com aquele casal. Eu deveria levar aquele homem a Cristo. O marido e eu estávamos na sala de estar. Nossas esposas estavam na cozinha. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Eu fiquei branco como uma folha de papel e comecei a suar, diz Dick Woodward. Eu estava ficando com náuseas. Enquanto ainda estávamos começando a conversa, esse homem olhou para mim e disse Você está se sentindo bem? Eu disse Eu acho que vou desmaiar. Ele disse Bem, é melhor você deitar no sofá. Ele me colocou no sofá e me deu uma compressa de gelo. Imaginem, Dick Woodward diz aqui, Eu deveria levar aquele homem a Cristo. E eu estava desmaiando de tão nervoso. Então eu fiquei tão mal que tive de sair sem jantar. Mais tarde, aquele homem pensou e decidiu que se o que eu tinha para dizer era tão importante que me fez ir até lá doente, deveria ser algo que valesse a pena ouvir. Então ele procurou alguém que ele conhecia e que era um crente e perguntou como fazia para se tornar um crente. E aquele homem se converteu. Dick Woodward diz Assim eu era quando comecei o meu ministério. Por isso, eu não podia funcionar como um ministro. Eu não fui capaz de chegar lá e falar para aquele homem sobre o evangelho de Jesus Cristo por causa da minha timidez. Então um cristão ou um ser humano antes de aprender os quatro segredos espirituais muitos estão como eu diz Dick Woodward. E eu era assim mesmo tímido muito tímido fraco. Deus nos chama como ministros ou como crentes para sermos crentes de verdade para produzirmos frutos e frutos não surgem quando sofremos exatamente disso que ele estava sofrendo naquele dia. Uma timidez que parecia irreversível diz Dick Woodward. Deus quer que sejamos um instrumento humano através do qual outras pessoas serão libertas. Eu tinha ido lá para libertar aquele homem. Mas eu não consegui falar absolutamente nada. E ele diz eu tive de aprender essas quatro coisas senão não poderia funcionar como um ministro como alguém que pregaria o evangelho. As duas primeiras são eu não sou mas ele é e ele está comigo. Eu não posso mas ele pode e ele está comigo. eu fui honesto eu fui honesto com Deus eu acordava às vezes de manhã e dizia Deus eu não quero e Deus dizia isso é irrelevante. Eu quero e eu estou com você então vamos lá. Eu mal podia acreditar mas quando descobri que Deus estava me usando e os elogios começaram a chegar eu tive de explicar esses quatro segredos espirituais. Eu tive que dizer eu não fiz isso foi Deus quem fez isso porque ele estava comigo Deus fez isso. Um dia durante uma reunião de café da manhã onde havia centenas de homens estudando as escrituras eu fui aplaudido de pé e eu conheci esse lugar aqui abrindo um parênteses onde Dick Woodward ministrava uma vez na semana para homens de negócio. no meio da semana homens de negócio da Virgínia se reuniam em um hotel para ouvir sabe quem? Dick Woodward uma vez na semana. E olha só o que ele diz um dos homens que estava lá disse a coisa que o deixava mais agradecido naquele ano ele diz uma das coisas que me deixa mais agradecidos neste ano é o professor e apontou para mim diz Dick Woodward porque ele havia aceitado a Jesus através do professor daquela turma e o professor daquela turma era eu diz Dick Woodward. Eu tinha acabado de ouvir por exemplo o doutor Gutsky falar no rádio diz Dick Woodward então quando eu respondi aos aplausos eu disse para aqueles homens depois de citar a história do doutor Gutsky lembram sobre o jumentinho o jumentinho que foi usado para levar Jesus lá para Jerusalém eu disse assim para eles homens se Deus falou a vocês através dessa reunião ou se ele entrou na sua vida através desta reunião que nós fazemos aqui eu disse agradeçam ao Senhor agradeçam ao Senhor não agradeçam ao jumentinho porque eu sou o jumentinho agradeçam ao Senhor porque ele fez tudo isso foi um bochicho geral entre aqueles homens de negócio que estavam ali quando eu disse que eu era o jumentinho muita gente ali começou a dizer que eu pensava que era um jumento alguns ministros me levaram para almoçar e me perguntaram quando começamos a comer você realmente se considera um jumento Dick e eu me lembro de ter dito a eles ainda bem que vocês estão sentados porque não somente acho como eu realmente sou um jumento mas também acho que vocês são jumentos essa é a mensagem que vocês vão ver sempre e sempre nos estudos de personagens que Deus usava sempre sempre Deus estará usando alguém que descobriu que não era ninguém e agora nós vemos Moisés no palácio falando com o faraó pedindo a faraó que deixasse o povo ir Moisés havia aprendido que não era ninguém eu vou terminar hoje que estudo magnífico maravilhoso demais é isso nós vamos continuar jamais esquecendo de que somos o jumentinho que Deus usou para levar Jesus lá para dentro de Jerusalém naquele dia obrigado obrigado Senhor por esse momento especial obrigado por esse estudo obrigado por esta palavra estamos aprendendo que é somente contigo Senhor estamos aprendendo que és tu Pai estamos aprendendo Senhor que a tua presença em nós é que é o importante e reconhecemos isso obrigado por todos aqueles que estão junto comigo estamos estudando obrigado Senhor que possamos guardar essas palavras em nosso coração e crescermos cada vez mais em graça em conhecimento obrigado Papai abençoa aqueles que hoje estão precisando força especial conceda-lhes esta força em nome de Jesus amém Senhor amém graças a Deus que bem são podermos estar juntos obrigado de todo coração você que tem sido uma força no trabalho que fazemos lá em Mutare Zimbábue você viu estamos conquistando as salas estão ficando prontas e vão ficar temos o grande desafio dos professores agora nesse mês mês que vem início do ano não é fácil obrigado você que está junto você que vai aproveitar este momento e enviar uma oferta quem sabe um pouquinho a mais não é para a gente também ofertar lá gratidão a você que entende isso e recebe isso como uma oportunidade Deus lhe abençoe aqui está a chave pix esta é a chave é o telefone o whatsapp que você pode mandar uma mensagem falar comigo mandar o comprovante esse número aqui é a chave pix quem usa o cpf pode continuar usando isso pode usar gratidão a você por estar aqui Deus lhe abençoe e até amanhã Deus lhe abençoe